Antes das votações do dia, o presidente do Senado chegou à mesa com conselheiros da Câmara do Marrocos e com membros do grupo parlamentar Brasil-Marrocos. A delegação veio ao Congresso para um encontro com o senador Eunício. Ele comunicou ao plenário a assinatura de um tratado de cooperação entre os dois países. Acabo de assinar, juntamente com o conselheiro do Reino Unido do Marrocos, já que citado o memorando de entendimento entre o Senado Federal da República Federativa do Brasil e a Câmara dos Conselheiros do Reino de Marrocos, que tem por objetivo institucionalizar e promover o desenvolvimento de atividades de cooperação entre o Senado Federal da República Federativa do Brasil e da Câmara dos Conselheiros do Reino de Marrocos. Em seguida, os senadores aprovaram a criação do Serviço de Retransmissão de Rádio na Amazônia Legal, que abrange a região norte e, em parte, o Mato Grosso, Goiás e o Maranhão, com uma população de 25 milhões de pessoas. Com essa lei para a Amazônia Legal, nós estamos dispondo de informações a todos os municípios da Amazônia Legal, sem necessariamente ter aprovação e comprar ou fazer um chamamento para ter uma rádio nos municípios do interior. O plenário também aprovou um projeto que estimula a produção de polpa e suco de fruta por agricultores familiares, ao simplificar canais de venda, registro e rotulagem dos produtos. É uma valorização de uma produção agregando valor e agregando renda da agricultura familiar. Os senadores debateram por um longo período um polêmico projeto que também trata da Amazônia Legal, o que permite o cultivo sustentável da cana-de-açúcar em áreas degradadas de floresta e nos trechos de cerrado e campos gerais da região. Para muitos senadores, a proposta ameaça o meio ambiente. O Senado Federal, a instituição mais antiga da República, vai escrever aqui hoje, do ponto de vista ambiental, a página mais vergonhosa da sua história. Pode ter legitimidade na maioria dos votos. Vai escrever no dia da floresta, vai dizer o seguinte, o Senado vota a matéria que vai destruir bilhões de hectares de floresta na Amazônia. Não tem lógica você poder plantar na Amazônia soja, milho, algodão e não pode plantar cana. Qual o motivo de não poder plantar cana, se as outras culturas são permitidas? É, craviúna, cerejeira, baraúna e não destrua a Mata Atlântica para plantar cana-de-açúcar e você vai dar muito mal, meu amigo, se reflete a isso. Esse projeto não foi votado por falta de quórum.